Boa tarde! Hoje é mais uma live aqui no Pérola do Tencura Acessórios, super animada live com convidada especialíssima. Vamos esperar convidar aí. Chegou! Deixa eu já chamar aqui. Hoje temos um assunto maravilhoso para tratar aqui. Feliz de ter aqui! Ai, que bom, Pérola! Muito feliz de estar aqui contigo também. Estou bem feliz também. Maravilha, gente! Deixa eu só aqui, porque eu sempre me apresento, porque a live sempre fica gravada, né? Então, eu gosto de deixar a apresentação para quem não me conhece. Então, rapidinho, para quem não me conhece, eu sou a Pérola da Pérola do Tencura Acessórios. Eu sou designer de acessórios e eu gosto de trazer, além de conteúdos de bijuteria, de como você usar suas peças, conteúdos para você elevar a tua autoestima, porque esse é o objetivo da minha marca, é ajudar você a reconstruir a sua autoestima. E para isso, eu chamei hoje aqui essa mulher especial, a Vanessa, que ela é uma educadora emocional, ela é uma advogada e ela vai estar aqui com a gente para falar um pouco sobre como você lidar com o que você não gosta em você. Esse é o tema da live de hoje. Eu vou deixar até aqui nos comentários o fixado. Enquanto isso... Como é que você faz para deixar fixado? Porque eu faço live e não sei fazer isso. Ah, você clica em cima do comentário quando você escreve ele. Depois que você escreveu, você clica em cima, daí vai aparecer a mensagem tipo fixar comentário, aí você fixa. Mas antes de você enviar o comentário... Não, você envia. A gente já vai ensinando a audiência aqui a fazer. Olha, enviei aqui. Não dá para ver, mas eu cliquei antes de clicar em cima. Ah, entendi. Daí aparece o fixar comentário. Só que isso só dá para fazer quem está fazendo a live. Se você não está fazendo a live, você não consegue fixar. Tanto é que você consegue fixar o comentário de qualquer pessoa que estiver rolando a timeline. Aham, entendi. Isso aí. A audiência já está sabendo como lidar com o WhatsApp. Com o WhatsApp, não. Com o Instagram. Exatamente. Aqui a gente dá dicas de tudo. É, isso é legal, né? Porque assim, até eu estou retomando a advocacia agora, assim, né? Justamente porque, como eu tenho a minha formação em Direito lá inicial, eu... E eu, depois de muitos anos, eu comecei a focar no desenvolvimento humano, nessa questão da educação emocional, né? E, principalmente, relacionamentos. Então, hoje em dia, eu quero ajudar as pessoas a se relacionarem melhor. Umas com as outras e também consigo mesmas, né? Então, que tem tudo a ver com esse assunto, como lidar com o que eu não gosto em mim, né? Então, acho que tem tudo a ver. Fiquei bem feliz de ser convidada, porque eu acho que parte da nossa autoestima ajuda, né? Quanto mais... Ah, se eu tenho coisas que eu não gosto em mim, a minha autoestima já fica mais abalada. Agora, se eu estou bem comigo mesma, aí as coisas já mudam, né? Pérola. Então, apresenta um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu trabalho e, daqui a pouco, a gente já começa a falar aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Gente, vocês que estão chegando, eu peço pra vocês, clica no aviãozinho, compartilha essa live com todo mundo e clica nesse coração pra gente, que a gente gosta, pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo. E também pro Instagram entender que essa live é legal e espalhar pro maior número de pessoas possíveis. Porque hoje a gente tá aqui pra ajudar vocês a se sentirem melhor. Gente, todo mundo tem coisa que não gosta, vai ter sempre. Não adianta ter uma ilusão de que você vai chegar no momento da sua vida que vai ter coisa que você vai se sentir perfeito. A perfeição, ela é uma criação que não existe. A gente tem que aprender a lidar com o que a gente não gosta e se transformar da maneira profissional. É, e sabe que eu até tava, eu liguei pro meu pai, pra minha mãe, né, tipo, ah, olha aí, eles adoram entrar na live. E como a nossa live é sempre uma e 15, né, a minha, eu disse assim, ó, vai ter uma live extra lá na Pérola, né, eles até já entraram aqui. Aí o meu pai perguntou, tá, mas como assim? E se a pessoa gosta de tudo em si? Porque, às vezes, não é a questão de, ah, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu gosto da minha imperfeição, né. Até tem um livro da Bene Brown, né, que fala Coragem de Ser Imperfeito, que eu acho bem legal isso também. E aí a gente diz assim, bom, então tá, se você já gosta de tudo em você, você pode olhar pros outros e ajudar os outros a gostar também, né. Acho que é o foco, assim. Tô falando! É, então, assim, você pediu sobre o meu trabalho, então atualmente o que eu tô mais trabalhando é, eu trabalho com atendimento individual e com treinamentos, né. E eu sempre trabalhei nessa linha, né, de treinamentos e atendimentos, na linha de educação emocional, melhoria dos relacionamentos, realização de sonhos, né, sempre nessa linha. E agora eu tô focando nessa parte de ajudar as pessoas que querem, de repente, se separar e não é fácil se separar, né. Dá uma baixa autoestima, a gente já pensa, ah, que fracasso que eu fiz e tal. Então, assim, e às vezes você vai procurar um advogado que tem que resolver as questões legais e tem toda uma questão emocional e de relacionamento que envolve isso, né. Seu relacionamento com as outras pessoas, um relacionamento com o seu, vai ter ex-sogra, ex-marido e se você tem filhos, você vai ter aquela relação pra sempre, porque sempre vai ser pai, avô e mãe, sabe. Então, a gente tem que tá pensando nisso, assim, né. Então, eu pensei, aquele filme, A História de um Casamento, você viu da Netflix? Não, eu não vi. Esse eu ainda não vi. Então, se de repente você olhar, você lembra de mim depois, porque, assim, é a história de uma separação. E aí, qual a influência do advogado nessa relação? Então, assim, eu quero ser essa pessoa que vai ajudar as pessoas a se separarem melhor, de forma mais saudável, sabe, de forma mais amigável. Então, eu quero ser essa pessoa, assim. E também ajudar os advogados que trabalham com isso, né, pra que eles possam também contribuir positivamente pras relações, né. Tenho vontade disso, assim. Legal, humanidade de empacia, né. Humanidade de empacia é bom, que é bom. As pessoas, ser humano, apesar de parecer ser óbvio, a maioria das pessoas não entende a humanização. Mas, enfim. Mas vamos lá, gente. Vamos começar aqui, então, com a nossa live, enquanto vocês ainda estão chegando. Como eu disse, gente, vai, clica nesse avião e manda pras pessoas, porque é sempre bom a gente aprender a se gostar um pouco mais. Então, vamos começar. Como é que você lida com o que você não gosta de você mesma? Então, aí a questão do que eu não gosto em mim, eu acho que é legal a gente pensar em vários aspectos, né. Porque tem os aspectos físicos, os aspectos de comportamento, às vezes os aspectos da situação que a gente tá vivendo. Atualmente, a minha forma de ver, de lidar com as coisas é com gratidão. Se eu fosse resumir, né, seria assim, tipo, uau, que bom que isso tá acontecendo. Mesmo que seja uma coisa negativa e tal, é assim, tudo é um grande aprendizado. Até foi engraçado uma das coisas que aconteceram. Foi, eu fiquei, eu moro numa comunidade que a gente optou por ninguém sair. Então, eu fiquei de março a dezembro sem sair do meu apartamento. Assim, a gente convive aqui entre nós. E a gente, e aí eu não tenho espelho em casa, né. E aí eu fui visitar, é, eu só tenho espelho daqui pra cima, assim, porque eu nem me dei conta que não, sabe, tipo. E aí, fui visitar meus pais no final do ano, e aí tinha o espelho, né. Quando eu olhei o quanto eu engordei, o quanto eu tô mais flácida, eu disse, uau! É óbvio que eu não gostei do que eu vi, né. Daí eu ainda pensei assim, nossa, o meu marido vê, eu não vejo isso pra não ter espelho, mas o meu marido tá vendo isso. Daí eu pensei, que legal que a gente tem um espelho, porque, olha, eu tô engordando, tô, né, e ficando mais flácida, e nem tô percebendo. Então, como é legal quando, às vezes, alguém te fala alguma coisa, né, olha, observa que tu tá ficando muito estressada, ou, né. Então, hoje eu agradeço, assim, eu digo, bom, realmente, né, eu sempre fui muito preguiçosa pra fazer exercícios, quem sabe. E aí começou a me dar motivação pra fazer exercícios. Então, eu acho que, quando a gente consegue olhar pras nossas coisas de uma forma positiva, de uma forma de gratidão... Opa, que, sabe, tipo, eu podia ter olhado pra aquele espelho e dito, que droga, né. E eu, tipo, pensei, que legal que eu tenho esse espelho pra me mostrar, né. Quando eu saí do tribunal, porque eu fui funcionária pública, e eu fiquei um período meio sem grana, assim, eu lembro que, assim, eu só pensava, gratidão, gratidão, isso vai me ensinar muita coisa. E cada vez que a gente aprende algo, a gente daí tem a oportunidade de ensinar, sabe, e... Então, isso eu ficava reverberando, assim, não, isso tem um propósito, isso vai ser bom, isso vai... E até essa semana eu vi um... É da Flávia Melissa, que eu sigo, e ela falou, assim, tipo... Gente, as coisas não têm significado nenhum. Porque, às vezes, a gente fica mirabolando. E, na verdade, o significado que tem é o significado que a gente dá. E se a gente for parar pra pensar, é assim mesmo. E tem uma outra pessoa que eu não sigo... Eu não sigo ela no Instagram, mas eu assinei o canal dela no YouTube. O nome dela é Dani Amaral. Vale a pena. Ela é uma menina sem braços. Ela perdeu os braços quando ela tinha quatro anos. Num acidente. E aí ela perdeu os braços. E ela tem uma parte que ela fala, assim, o que fez a diferença foi eu aceitar. Que eu não tinha braços. Então, eu acho que isso também é uma forma de lidar, né? Então, quando eu começo a aceitar, por exemplo, eu tenho menos de um metro... Eu tenho um metro e quarenta e oito e meio. Eu sou super baixinha. Se eu ficar indignada de querer ser alta, né? Eu não vou ser. Às vezes eu usava uns saltos enormes. Hoje eu uso salto... Não, quase não uso salto. Porque eu acho que vale a pena a gente pensar na saúde, no conforto. Então, assim, quanto... E ela é tão bonitinha. Tem um vídeo que ela fala, assim... Gente, daí eu comecei a focar nas coisas boas. Que, então, assim... Embora ela não tenha os braços, ela tem um pedacinho do toco, assim, né? Daí ela disse assim... Como eu tenho esse pedacinho, eu consigo coçar o nariz. Com aquele pedacinho que ela tem. Então, ela começou a ver as coisas boas daquilo que ela não tinha. Ela nunca vai ter uma vida como uma pessoa com braços. Mas o que ela faz com aquilo que ela tem, né? Então, eu acho que é essa que faz uma grande diferença. E aí a gente começa a ver que a felicidade ou a infelicidade está nas nossas mãos. Porque eu posso ser uma pessoa depressiva, porque eu não tenho os braços. Eu estou sempre... Porque, pensa, uma pessoa que não tem os braços, ela vai ter uma vida eterna dependendo dos outros. Ela não consegue se vestir sozinha. Só que é muito legal o canal porque ela cozinha. Ela é casada. Ela aprendeu a dirigir. Ela fez um esforço enorme para conseguir a carteira. Porque disseram para ela que ela não podia. Então, é legal essa coisa de a gente se dizer assim... Gente, ok, tem umas coisas que eu não posso e eu vou precisar da ajuda dos outros. Mas tem um monte de coisa que eu posso. Então, a gente vai além, assim, dos nossos limites, né? Então, eu acho que isso são algumas coisas que ajudam. E aí, uma outra coisa... Não sei se você quer falar alguma coisa. Saio falando, né? Eu queria falar alguma coisa. É normal. Aqui, assim, você nunca fez uma página comigo. Aqui na minha página é assim. Então, tipo, a minha página... A gente tem live aqui que já chegou a uma hora e meia. Porque a gente desata a conversar e a gente não para. Não dá para... Tem convidada minha que a gente já sabe. Tipo, quando o Instagram estendeu as lives, a gente deu graças a Deus. Porque a gente tinha que parar a live para fazer outra. Porque a gente não acabava as lives. É assim que funciona. Eu relaxo. Mas, assim, eu achei legal comentar uma coisa importante, gente. O que ela falou, eu estou muito feliz. Porque isso é o que eu faço na minha vida também. E vamos ser sinceros aqui. Isso não é uma atividade fácil de ser feita. Não é porque a gente fala, lida com gratidão, aceita. Não é assim que você fala gratidão. Por bati meu carro hoje, gratidão. Não é. No começo, não é fácil. E tem situações que mesmo quando você já está num processo, não é fácil. Eu estou vivendo numa situação que eu estou assim. Eu estou vivendo numa situação que, tipo, cara, não posso fazer algo que eu queria. Algo que eu queria muito fazer. Mas muito. Mas não é o meu momento. Então, eu estou naquela coisa. A gratidão. E o que eu estou tentando ver, por mais difícil que esteja sendo aqui, por mais que eu não tenha, eu não possa fazer isso agora, isso apareceu na minha vida. Então, se isso apareceu na minha vida, é porque uma hora eu vou conseguir. Porque eu estou no caminho certo para o meu objetivo. Eu só não vou conseguir realizar isso agora. Falando para você que é fácil fazer isso, não é. Tem momento que você fala gratidão. Daí tem momento que você fala por quê? Por que que não está tudo certo? Daí você, não, pera. Gratidão. Volta para a gratidão. Gratidão. É um processo, gente. Não é falar gratidão. E, ai, que lindo. Que ser de luz. A gente não é assim, tá? Não, com certeza não. Tipo, ah, só tudo. A vida é boa, assim, né? Não, é ralado. Para ficar agradecendo é um treino. Até hoje mesmo eu estava falando com um amigo que a gente estava dizendo assim, na verdade, tudo são escolhas, né? E tudo é difícil, né? Ele até me mandou umas coisas assim, do tipo, eu tenho um corpo magro é difícil, fazer um divórcio é difícil, ter um corpo magro é difícil. Ah, voltou? Você está meio cadriculada aqui para mim, mas dá para ouvir a tua voz agora. Ah, peraí, deixa eu... Vamos ver. Vocês estão vendo nós duas? Porque, às vezes, a internet é a que, às vezes, fica ruim. Porque aqui, para mim, ela estava nessa travou. Fala para mim, gente, nos comentários, se vocês estão vendo a gente, estão ouvindo, para saber onde é o problema de internet, por favor. Bom, você voltou. Você voltou. Eu também tinha pedido para você? É, você ficou paradinha assim. É que eu tirei do Wi-Fi para ver se funcionava melhor. Mas vamos ver assim. E o que eu estava falando? Agora eu esqueci. Você estava falando que é tudo é difícil, que nas kits você pode te agradecer um processo difícil. Então, na verdade, tudo é difícil. Um casamento bom é difícil, ter um divórcio é difícil, ter eu ficar... Obesa é difícil, ficar magro... Ai, não acredito. Tá. Por que será? Ai, eu não sei. Às vezes, acontecem essas coisas aqui. Ao vivo tem dessas, gente. Ao vivo tem... A internet não colabora com a gente. Tem que ter paciência. Voltou? É. A imagem não, mas a sua voz sim. A imagem, ela está quadrilhada, mas eu consigo te ouvir. Que pena, né? Não sei o que é que acontece aqui, mas tudo bem. E se você me ouve, acho que vai me ouvir também. E aí, então, assim... Tá travando o áudio agora. Você podia sair e entrar de novo? Para ver se o problema é esse? Que às vezes, quando você sai da live e volta, às vezes a internet estabiliza. Beleza. Enquanto isso, eu vou fazendo os comentários aqui, porque, gente, a internet volta. Enquanto isso, eu vou comentar um pouco sobre esse exercício de gratidão. Uma coisa importante que ela falou, além da gratidão, é a aceitação. Tem um princípio que é o seguinte. Tem coisas que a gente não consegue mudar. Mas o que a gente pode mudar, a gente só consegue mudar a partir do momento que a gente aceita isso nas nossas vidas. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um comportamento de raiva muito grande, você é uma pessoa muito explosiva, se você não aceitar esse seu lado explosivo, você dificilmente conseguirá mudar isso. Então, é você aceitar que aquilo existe em você, aquilo que você não gosta existe, é aceitar isso e seguir em frente. E ir mudando isso aos poucos. Então, pra você mudar, você precisa ser grato e você precisa aceitar aquela condição. Se você aceitar e não virar as costas, fechar os olhos, fica mais fácil. Pra você conseguir lidar com as coisas que te incomodam. Vamos ver se a Vanessa vai dar tudo certo aqui na internet. Passa assim pra gente. Vamos ver com nós. É, vou fazer um esforço aqui. Gostei. Dá pra ver agora? Eu acho que é a internet mesmo. Tá travando o som ainda. Eu acho que é a internet que deve estar oscilando. Não sei o que fazer. Você consegue me ver e me ouvir? Eu consigo. Tá, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Bom, vamos lá. Voltando. A gente tava falando sobre o que é difícil pra todo mundo. Vamos ver se estabiliza aqui. Essa parte da gratidão é difícil pra todo mundo. E você também falou sobre a aceitação. Então, eu acho que tudo é difícil. Isso. É o difícil que a gente tem que fazer. Porque a gente pode fazer uma situação difícil. E eu não tenho que lidar com essa situação. Mas é mais... Também é difícil. É. Que coisa. Não sei o que é. Ai, que triste, gente. Ai, que pena. Olha, fazia tempo que não dava... Bom, agora deu pra te ouvir normal. Porque tem hora que você começa a falar. Você ouça o começo. Daí vai ficando metalizado. Sabe? Aquela vozinha meio de... Ai, que... Sim, uma pena, né? Não sei se de repente vai ficar outra. Não sei. É que eu tô aqui num lugar. Eu tô de quarentena aqui. Voltei pra casa agora há pouco. Então, a internet, realmente, aqui, não tô vendo que não tá funcionando bem. Tô vendo o que que eu vou fazer. Mas aí, assim, tá me escutando melhor agora? Tô escutando melhor. Às vezes dá uma travadinha. Te vê, eu não consigo te ver direito. Mas tem hora que eu consigo te ouvir melhor. Ai, que pena. Eu tô tentando ver o que fazer aqui. Mas eu não tô... Não sei o que fazer. Tenta desligar a internet e voltar de novo. Tenta. Se você quiser, tipo... Eu continuo aqui falando um pouco. Porque o tema é um tema que eu gosto muito. Que eu faço isso na minha vida. E a gente... Você tenta desligar e voltar. E a gente continua. Porque tá travando legal aqui. Vamos lá. É, gente. A Vanessa tá travada aqui, infelizmente. Vamos ver aqui. Eu não consigo nem vê-la, nem ouvi-la. Não sei se vocês conseguem. Mas vamos continuar um pouquinho e ver se ela caiu. Bom, vamos ver aqui daqui a pouco. Mas enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de você não lidar, saber lidar. Eu, por exemplo, eu não aceitava alguns defeitos meus. Eu não aceitava a forma como eu lidava comigo mesmo. Com a minha aparência. Quem acompanha a minha página sabe que eu passo por um processo de educação alimentar. Eu perdi muito peso já. E eu não aceitava... Não o fato de estar acima do peso. Mas a forma como eu me via, eu não me via da forma como realmente eu era. É aquela coisa de você não olhar realmente para o problema e como resolver. Você não aceita aquela situação. A partir do momento que eu aceitei o peso que eu tinha. Aceitei que eu precisava mudar aquilo. Porque eu precisava de ter saúde. Aí eu consegui mudar. Eu consegui avançar. E não quer dizer que é fácil o processo de emagrecimento. Não é. Tem horas em altos, tem baixos. Mas eu aceitei na minha vida que eu precisava daquilo. Que a minha situação não estava boa. E que eu precisava mudar. Mas eu aceitei quem eu sou. E eu vou me amando durante o processo. Você aceitar, você aprender a lidar com o que você não gosta. Não é que você vai virar as costas para isso. Ou tudo isso vai se resolver como mágica. É você começar a afiamar como você está agora. Aceitar essa situação. E ir mudando o que pode ser mudado aos poucos. Tendo paciência. Nem sempre é fácil. A maioria das vezes não é. Aê! Voltamos aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Tá, tá. Solta o barco aqui. Vamos então aqui para a segunda pergunta. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu ia perguntar agora. Tipo, antes de tudo isso começar a travar. Que era, né? Como... Como e quando você começou a ter essa visão diferente de como lidar com o que você não gosta de você? Ai, difícil dizer, assim. Acho que foi um processo, sabe? Acho que foram vários insights que foram aparecendo, assim, né? Uma das... E também não me lembro... Sabe quando tu não lembra do quando veio, assim? Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também dessa questão de como lidar, sabe? Com as coisas... Uma coisa que eu percebi, por exemplo. Eu não gostava que eu era muito falante. Eu sou muito falante. E aí, como eu sou muito falante, muitas vezes eu falei coisas indevidas. Eu falo demais. Eu falo de forma inapropriada e tal. E aí, o que aconteceu? Eu sempre ficava querendo tentar mudar isso. Ah, porque eu devia ser calmo que nem o meu marido. Eu devia ser, sabe, quietinho que nem a fulana. Então, eu ficava nesse processo, assim. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a pensar. Tá, se ao invés de eu... Eu não consigo mudar. Sabe quando você tenta de tudo que é jeito? E aí, eu tentei mudar isso. Eu tentei mudar meu jeito espontâneo. Eu tentei mudar meu jeito de falar alto. E aí, eu comecei a ver, assim, tipo... Tá, e se ao invés de eu mudar, eu aprimorar? Então, isso foi uma virada de chave pra mim, sabe? Que daí, ao invés de eu pegar e pensar que eu não devia falar, porque eu sou uma horrível na fala, eu pensei... Ok. Como é que eu posso usar essa fala da melhor forma possível? Eu lembro quando eu fiz a formação em coaching em 2010. Eu lembro que eles falavam, assim, que todo rótulo é negativo. Negativo. Mesmo um rótulo positivo é negativo. Por quê? Porque, por exemplo, se você fala pra alguém ou pra si mesmo, ah, eu sou mesmo atrasada, eu sou uma falante, eu sou isso, eu sou aquilo, de forma negativa, a gente tá se deteriorando. A gente tá deixando a nossa autoestima lá embaixo. E não é em todos os momentos que a gente é ruim. Só que daí a gente meio que coloca aquele rótulo. E quando é um rótulo positivo, também era negativo por quê? Por quê? O que que acontece? Se eu tenho, por exemplo, tem um rótulo de ser inteligente, de ser organizada, se eu deixar de fazer alguma coisa, se eu fizer alguma bagunça, se eu fizer uma burrada, eu já fico pensando, ah, então eu sou falsa, ah, então eu não sou boa, sabe? Então já vem coisa ruim também. E, na verdade, a gente vai fazer coisas boas e ruins o tempo todo. Então isso também. E aí, então, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a gente não tem qualidades e defeitos. A gente tem atributos. Acho que isso eu aprendi até na Conscienciologia, que eles falavam desse termo, assim, atributos. E ele pode ser positivo ou negativo. Igual uma faca. Eu posso usar uma faca pra fazer uma comida ou pra cortar alguém, né? A faca é neutra. Depende de como eu usar ela. E a mesma coisa daí, por exemplo, a minha fala. E aí cada um pode ter, né, de personalidades, algumas coisas assim que, de repente, não se gosta. Ah, eu não gosto porque eu sou dessa forma. E aí, em vez de querer mudar 100%, de, ah, então como é que eu posso pegar essa forma que eu sou e usar pro lado positivo, né? E usar da melhor forma possível. Como é que eu posso aprimorar? Então a fala, em vez de eu querer ficar calada, eu comecei a pensar quais são as melhores palavras pra eu usar, quando que é melhor eu falar, né? Pra quem eu vou falar determinadas coisas. Porque tem algumas pessoas que é melhor não falar, né? E determinar qual é a energia que eu tô naquele momento que eu quero falar. É uma energia positiva ou negativa? E aí foi que, em algumas vezes, eu acabo ficando em silêncio. Mas não porque eu tô focada em ficar em silêncio, mas porque eu tô focada em melhorar a minha fala. Porque eu sou falante, né? Então acho que isso faz ajuda também, né? Da gente olhar e dizer assim, como é que eu posso usar isso pro lado positivo, né? Não sei se faz sentido pra ti. Faz muito sentido. Faz muito sentido porque... Eu acho muito legal porque a gente não conversou sobre como a gente ia conduzir essa live. E realmente é muito parecido com a minha linha de pensamento. Eu acho isso muito legal. Porque a gente não combinou nada. Tipo, vamos fazer a live? Vamos. É verdade. Eu tô achando isso que legal. Mas assim, só pra complementar, isso tem muito a ver com o que você tava falando justamente do significado que a gente dá pras coisas. Né? Nada é positivo e nada é negativo. Tudo que acontece na nossa vida, o que a gente tem que tentar fazer, isso é muito difícil. Eu tô tentando fazer isso na minha vida já faz um tempo. Tem hora que rola e tem hora que não. Que é você não dar significado pro que acontece. É você simplesmente aprender com aquilo e ver como você lida da melhor. E é assim como ela comentou de atributos que eu achei sensacional. Falar que a gente não tem defeitos nem qualidades, a gente tem atributos. Porque o que às vezes é um defeito, que a gente considera um defeito, é o que protege a gente de a gente não fazer coisas que a gente não deveria. Ou de não deixar pessoas fazerem coisas com a gente que elas não deveriam. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu tento ser muito equilibrada. Mas quando uma pessoa excede do limite, eu tenho que ser muito educada sempre. Sempre mesmo. Só que quando uma pessoa excede do limite, eu explodo. E eu explodo, eu sou daquelas que não parecem, mas eu dou barraco mesmo. Eu chego no ponto assim, eu chego no ponto de ser barraqueira mesmo. E isso me faz muito mal. Muito, muito mal. Só que eu tenho que entender. Eu tenho que aprender a equilibrar. Ok, isso aconteceu, isso aconteceu porque tá lá dentro. Então como é que eu lido com isso? É chegar no meio termo de não precisar ser barraqueira. Só que também não ser legal o tempo todo. Vamos pegar essa parte aqui do que eu não gosto e aprender a como manifestar isso de uma forma que eu acho que não vai ser agressivo. Esse é o meu desafio ultimamente. É começar a ser mais direta com as pessoas, só que de uma forma que eu não seja agressiva. Porque quando eu chego pra mim, pô, eu sou extremamente agressiva. Muito. Porque é quando a pessoa exceder o limite. Mas por que ela exceder o limite? Eu dei espaço. É legal isso que você tá falando, porque daí é o autoconhecimento, né? Ah, olha aqui, ó. Por que que excedeu o limite? Porque eu deixei exceder. Ah, então eu posso, se depende de mim, eu posso ter o controle de ir lá atrás, né? Isso é muito bom. Porque como eu trabalho com as emoções, eu sempre digo que as emoções são como uma bola de neve, assim, né? Que quando ela começa, a emoção é bem pequenininha. Só que, às vezes, como ela é tão pequenininha, a gente não dá bola. Tipo, ah, aquela pessoa falou aquilo, ah, tudo bem, me incomodou um pouco, mas, ah, também não vou fazer uma tempestade. E aí, só que aquele incômodo vai virando uma irritação, daí acaba vindo uma raiva, daqui a pouco vem uma explosão de raiva. Né? E dependendo se você tá com, numa situação que a raiva vem muito forte, daqui a pouco pode dar um, se é no trabalho, pode dar um burnout, pode dar uma crise, né? Muito mais forte. Então, assim, aquela emoção forte, ela não começou forte. Né? Ela veio de um processo anterior, assim. E aí, quanto mais autoconhecimento eu tenho, opa, deixa eu olhar pra isso. E uma coisa interessante disso que você falou, daí que eu gosto de esmiuçar as coisas. Porque daí eu acho que a gente, a gente vê mais potencial, assim. Então, por exemplo, qual é a parte positiva de ser barraqueira? Qual que é? Né? O foco. Qual é a parte positiva disso? Ah, eu acho que a parte positiva de ser barraqueira é que você consegue expressar o que você tá sentindo naquele momento. Você tem aquele momento da sinceridade, que geralmente você, no meu caso, eu escondo essa parte daquele momento que eu estou sendo direta. O problema é esse aqui. Existe. Isso! Então, é a parte boa. Porque você expõe, você fala. Né? Porque assim, mesmo que tem pessoas que ficam com muita raiva, e mesmo assim, guardam pra si. Resolvem a raiva de uma outra forma. Então, a parte boa é que você tenha coragem de falar. Né? E você fala. Então, pegar essa parte boa e colocar, ok, então eu vou continuar fazendo essa parte boa, só que daí agora aprimorando num outro formato. Então, como é que eu pego isso de falar e aí colocar numa parte positiva? Né? Que daí... Então, assim, quando vem a raiva, eu acho legal de pensar na raiva porque ela vem normalmente porque as coisas não estão saindo como a gente gostaria. E aí é legal da gente parar e pensar, ok, eu tô sendo muito autocentrada e querendo que todo mundo faça a minha vontade, ou não, tá sendo uma coisa assim que tá fazendo mal pra população, mal pra alguém, sabe? Porque a raiva vai vir por diversos motivos. E aí, quando a gente olha pro motivo, a gente diz, bom, tá, tudo bem, eu não preciso ser autocentrada, eu posso falar, mas de uma outra forma, né? E assim, de repente tem alguém que pode estar sendo prejudicado e como é que eu faço pra efetivamente ajudar essa pessoa ou ajudar essa situação? Só que daí, movido pelo amor, o amor, pela proteção, sabe? Pela energia da proteção. Não precisa ser pela energia da raiva. é que a gente acaba trazendo as coisas tudo muito junto e aquela raiva nos dá poder, sabe? E eu participei de uma vez de um curso que tinha um exercício que a gente tinha que trazer a raiva pra fora. Tinha que trazer a raiva, tinha que trazer a tristeza, tinha que trazer a alegria. Era um exercício de emoções. E tinha um menino que era tailandês nesse lugar. E ele que foi fazer o exercício na frente de todo mundo. E aí, ele não conseguia conectar com a raiva. E daí, ficavam dando várias situações e ele não conseguia trazer a raiva. Porque daí, lá no país dele e tal, que o budismo é muito difundido e eles trabalham da forma diferente as emoções, ele não conectava com a raiva. Aí, ele só conseguiu conectar com essa energia que o instrutor ficou instigando ele quando falaram assim, imagine que a sua família vai estar sofrendo e está sendo assassinada. Alguma coisa assim, né? E você precisa proteger essa família. E aí, parecia que tinha vindo um leão, sabe? Eu achei tão bonito isso, assim, porque se a gente for ver, todas as emoções são hábitos. Que a gente teve um hábito de reagir de uma determinada forma. E essa energia forte, a gente pode canalizar e realmente, só que então a gente canaliza no amor, De canaliza na proteção. Então, por isso que eu digo, então a gente, em vez de, ah, não, eu não posso mais ser barraqueira ou não posso mais ser uma defensora, não, eu vou ser uma defensora do amor, sabe? Com amor, com proteção, com uma energia forte, porque é uma energia boa, sabe? Se a gente tirar da raiva e botar numa energia, e aí também, como o mesmo exemplo da fala, que o meu foco era não falar, quando você vai trabalhando essas emoções e vai trabalhando esses motivos e vai trabalhando na linha do positivo, quando vê, você não está mais fazendo barraco, mas não porque você estava focada em não fazer barraco, mas porque você estava focada em se autoconhecer, em melhorar seus relacionamentos, em melhorar a forma de conversar com o outro, porque quando a gente fica, né, por isso que eu acho que essa é a maior mensagem pra mim, assim, de lidar com o que eu não gosto em mim, se eu fico botando foco no que eu não gosto, a gente não muda, sabe? A gente não melhora, é porque o foco não é mudar, o foco é melhorar, isso eu tenho pra mim, assim, sabe? Eu acho que todos nós já fazemos coisas que acreditamos que vai funcionar, né? Então, assim, a gente acabou usando a ferramenta do barraco, porque a gente, é o, tipo assim, foi a última ferramenta que eu acredito que vai funcionar, e aí muitas vezes funcionou, muitas vezes a gente conseguiu ser ouvido, né? Então, se a gente puder aprimorar, esse que eu acho que é o foco principal, assim, não sei se faz sentido isso pra você. Muito, 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 muito sentido. E eu espero que esteja fazendo sentido pra vocês, gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês estão tudo quietinho hoje, escreve aqui, pergunta, hora é essa, porque uma coisa que ela falou que é muito importante e as pessoas não falam muito sobre isso, é emoção, a forma como a gente lida com a emoção é a forma como a gente aprendeu ou foi ensinado a lidar com as emoções. Não existe uma fórmula fechada, se você pegar e conversar sobre emoções com uma pessoa de um outro país, a noção é totalmente outra, a palavra pode ser a mesma, mas a forma como você lida com isso, a visão de mundo que essa emoção traz é outra. Então, é uma coisa que a gente tem que muito parar pra pensar que o que a gente considera como verdade nos nossos relacionamentos, na forma como a gente traz, não são verdades absolutas, são as verdades que a gente acreditou porque a gente cresceu assim. No nosso caso, a gente tá aprendendo a lidar com uma forma diferente porque a gente descobriu que existem outras formas de a gente lidar com nós mesmos e a gente foi buscar e a gente chegou nessa forma e não é que seja uma forma fácil de lidar porque não é, dói pra caramba fazer o que a gente tá falando aqui porque é uma coisa de você olhar, ver o que não tá bom, reconhecer e falar puta, não tá bom mesmo isso, como é que eu, o que que eu faço? E a parte de como fazer, a gente falando parece muito simples, você fala, ah não, mas daí você foca no que você, no que você quer mudar, mas até você entender o que que você precisa mudar, que caminho você vai usar, como é que você faz, até você chegar na gradação e até você entender com clareza, é um universo, é um caminho, você já chorou, você já se perniou, você já gritou a Deus, por quê? Por que Deus? Ele já fez tudo o negócio e, enfim, eu acho muito legal, eu gosto muito, eu tô muito feliz dessa live, muito obrigada mesmo por você estar aqui porque, tipo, esse é um assunto que eu gosto muito e eu não esperava que a gente ia ter uma sintonia tão boa pra falar desse assunto, eu nunca sei esperar quando eu sou uma pessoa assim, eu acho muito legal, porque, gente, eu também gosto muito, nossa, eu falo muito isso aqui, autoconhecimento é o maior poder que você vai ter na tua vida, porque a única coisa que você pode controlar nessa vida é como você se sente e não é controlar no sentido de você vai ter o poder absoluto do que você tá falando, que essa é a coisa que eu acho que é o que eu tô aprendendo na minha vida e que as pessoas falam de controlar, você se controlar, não é que você vai ter, tipo, o controle absoluto sobre tudo que você vai sentir, como você vai fazer, não é isso, é você ter noção do que você tá acontecendo e falar, não, tá legal, então como é que eu faço pra ficar melhor? O controle é como você vai melhorar, não é que você vai falar, tipo, aconteceu isso comigo, eu não vou reagir de tal forma, às vezes você não vai mesmo porque você vai ter tempo pra pensar, você fala, opa, tô sentindo, não vou fazer, às vezes você vai explodir, mas a questão do controle é, tá, você tem noção do que aconteceu, como é que eu controlo os danos, ou, tá, tá vindo, já sei como é que eu sou, eu vou fazer isso aqui pra não explodir dessa forma, é isso que é ter controle sobre você mesmo, não é que você não vai, vai ficar numa emoção só a vida inteira, ou que você não vai explodir, isso é mentira, eu tô lendo um livro agora que chama Manifesto da Autoestima, ele é um livro da Patrícia Cândido, é maravilhoso, recomendo muito que vocês leiam, só que vai doer, então é um livro de que, tipo, se você não tá afim de desdoer, não leia, porque ele é ótimo, mas vai doer, e uma das coisas, dos princípios da humanidade que eles colocam, que eu acho muito legal, de pensar, é que, gente, todo ser humano vai surtar, não adianta você achar que não vai, você vai surtar em algum momento da sua vida, qualquer pessoa que esteja ao seu redor vai surtar, é da natureza humana, a gente vai, vai de uma hora que vai dar pau, e várias horas, não vai ser só uma vez, eu não tô falando simplesmente daquele surdo que a pessoa pira, é não, você teve um lapso, aconteceu, você perdeu o controle, a gente perde o controle, não é fácil de lidar com isso, não é legal, mas a gente perde, e a gente precisa aprender a falar, ok, a olhar com esses momentos com amor, e também olhar, como ela falou, de você olhar pro outro com amor também, porque se a gente surtou é porque alguma coisa fugiu, quebrou ali, fugiu ao nosso controle, e não é legal, mas é normal acontecer, é da natureza humana, então é a gente aprender a tratar com mais amor, e é isso que é você não lidar com o que você gosta de você, não é você fechar o olho, ou achar que você tem que mudar tudo, é como você lida com você mesmo com mais amor, e é isso que as pessoas não conseguem entender, que é tão difícil. É, eu acho que é bem por aí mesmo, e eu acho que quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente, ah, tá, hoje eu tô naquele dia que eu não tô tão legal, e aí às vezes a gente fica naquela ânsia de, não, eu tenho que estar legal todo o tempo, ok, assim como tem as estações do ano, que vai ter, então as folhas vão estar verdes, ou as folhas vão cair, por que eu não posso ter dias mais pra baixo, dias mais pra cima, as minhas folhas estão caídas hoje, e aí o que que eu faço, eu acho que mais o autoconhecimento da ajuda também, o que que eu faço com esse dia? Com esse dia que eu tô mais introspectivo, que de repente eu não tô afim, e aí em vez de eu olhar pra isso e dizer, ai, nossa, então eu sou a pior pessoa do mundo, ou eu sou fake, ou eu, né, eu não, tudo que eu testei até agora, porque às vezes acontece, não sei se já aconteceu isso, quando eu comecei a trabalhar com todas as emoções, eu disse, ai, vai, ah, então tá, agora eu tô lidando bem, agora eu tô lidando bem, agora eu tipo, peguei o jeito, sabe? Gente, pode ser que no outro dia não dê jeito, eu acho que é igual dirigir, meu pai me ensinou, quando ele tava me ensinando a dirigir, ele dizia assim, olha, quando você achar que tá o as no volante, a boa, aí é que você tem que prestar mais atenção, porque aí você vai perder o cuidado, vai achar que já tá bem, sabe? E de repente vai dar uma, vai fazer uma barbeiragem, ou seja, por mais a, ótimo motorista que a gente é, a gente pode se distrair e fazer coisa errada no trânsito, então imagina com relação às emoções, então assim, eu acho que isso que você falou é muito legal, né, esse autocuidado, esse acolhimento, né, de, ok, né, eu vou, deixa eu ficar bem aqui, mesmo eu tendo coisas que não são, são 100%, mesmo, né, então acho que tem tudo a ver com o que a gente tava falando aqui na live, achei muito legal. Total, gente, total, a gente aprender a se amar, a gente é um processo doloroso, não é magia, não é, não é, mas é importante, e não vai acontecer do dia pra noite, o meu processo não é do dia pra noite, eu não me amo como eu gostaria, mas eu me amo como eu posso, e eu tô tentando aprimorar pra me amar mais a cada dia, porque eu mereço. Aham, aham, e tem dias que eu vou me amar mais, tem dias que eu vou me amar menos, é, exatamente, é um processo. Sabe que isso é questão do dolorido, eu achei interessante que você falou, porque no início, quando eu comecei esse processo, eu tinha, eu tinha dificuldade de olhar pra isso, e dificuldade de, de, de olhar por causa da dor mesmo, nossa, se eu pensar que tudo vai, sabe, as coisas acabam, se eu olhar pra minhas coisas negativas, e aquilo dava uma dor tão grande, eu até que tô com uma cliente, que a dificuldade dela de olhar tá tão grande, que ela tá com problema nas pálpebras, ela não tá conseguindo abrir os olhos. Então, olha como um processo interno acaba refletindo também, né, e a gente tá trabalhando essas questões, né, todas, pra, pra essa possibilidade de abrir os olhos, assim. Então, só que eu acho que quando a gente, ao invés da gente pensar que isso dói, se a gente pensar que isso é a liberdade, que isso é, tipo assim, até eu dei um exemplo pra ela ontem, que a gente tá trocando, trocando de apartamento, tem aquela parte que tem que encaixotar todas as coisas, né, e daí bota tudo no caminhão, bota daí, desmota no outro apartamento, daí não acha nada, porque tá tudo encaixotado, até botar de volta, sabe? Assim, demora um tempo. Então, esse processo de mudança, assim, aí tu não sabe direito onde botar as coisas naquela casa nova, ainda não estabeleceu bem direitinho, e tal, demora um tempo pra gente se acomodar. E ela tava me falando que quando ela faz uma mudança, ela adora ter essa parte da mudança, e tem gente que detesta isso. Então, acho que se a gente começar a pensar que todo esse processo de autoconhecimento, de olhar pros podres, é uma coisa gostosa, sabe? Tipo, é igual fazer faxina, a gente pode estar estressado fazendo faxina, ou botando uma música e curtindo aquela faxina. E aí eu acho que vem de novo naquilo que a gente falou lá no início, né? A forma como a gente encara as coisas é que vai dar muita diferença. E eu me lembrei agora de uma amiga minha, conhecida, assim, de um outro curso, que ela sofreu um acidente quando ela era novinha, criança, acho que uns oito, nove anos, ela teve 70% do corpo queimado. Então, ela teve problema, assim, quase morreu, quase ficou sem poder andar, e ela depois voltou à vida normal. Só que ela ficou com sequelas, né? E é tão engraçado, porque quando tu não conhece a história dela, tu não vê que ela tem um probleminha na boca, assim. Ela tá tão bem com a autoestima dela, e ela conta, assim, que quando ela era bem novinha, a mãe dela pensava, nossa, ela nunca vai arrumar namorado, né? Porque imagina toda, toda, com esse problema. Só que na mente dela, isso nunca passou, na cabeça. E ela nunca teve problema de arrumar namorado. Né? Ela é casada, com filho hoje. Então, assim, o quanto é importante a nossa mente? Se a gente acredita que a gente é bonita, a gente pode estar lá com um problema. Mas a gente exala beleza. E como a gente exala beleza, as pessoas nos olham como belos também, né? Então, acho que isso faz a diferença também, né? Total, gente. Nossa, você disse tudo. A gente tava até comentando isso na live da semana passada. A beleza, ela começa aqui, ela não começa aqui. Eu trato de acessórios porque, realmente, pro meu processo de autoestima, acessórios é fundamental. Meu processo de construção começou com os acessórios. Então, pra mim, ele é muito importante. Só que, se você não fizer a parte de dentro, isso aqui não funciona. E é por isso que eu trago essas lives pra cá. Porque pouca gente faz isso dessa forma, assim, de falar, gente, olha, autoestima, o pessoal fala, é corpo, é bota acessório, vai fazer academia. é importante? É sim. Só que só isso, se você não cuidar daqui, não funciona. Porque você vai se emagrecer, você vai se olhar no espelho e vai falar, gente, não tô bem, não tô bonita, quem é você no espelho que não foi eu, não me reconheço? Autoestima vai muito além da aparência e vai muito além, tipo, de você pensar no teu físico. Autoestima tá em todas as áreas da tua vida. Exatamente. E poucas pessoas falam disso. A autoestima, ela tá em todas as áreas. Em cada área, você vai ter uma autoestima, às vezes, você tem uma autoestima super elevada no campo dos relacionamentos, mas com relação a trabalho, sua autoestima é horrível. Às vezes, você tem uma autoestima bem equilibrada nas suas áreas, se você é uma pessoa muito bem resolvida, se conhece muito bem. Às vezes, assim. Aí, olha. Sim. Aí, Lígia, mentirosa aqui, tipo, eu era feia, cheia de autoestima. Você é bonita, mulher. Você é bonita. É, nem vem, assim. Bom, a gente não acredita, porque eu não consigo ver direito a foto aqui, mas a foto tá bem bonita. Não, ela é bonita, ela é bonita. Conheça, Lígia. Conheça, Lígia. Lígia é bonita. É, e assim que você falou de todas as áreas, é interessante, porque até a questão financeira, sabe? Do tipo, assim, o quanto eu tô feliz comigo mesma e acredito que eu posso ganhar bem. Verdade. Eu ri aqui porque a Lígia tá falando, eu sou bonita agora. Nunca liguei, todo mundo ficava chocado. Então, é engraçado, né? Eu me lembro que eu tinha uma amiga que eu achava ela, assim, sabe, tipo, eu não achava ela tão bonita, mas ela tava sempre rodeada de homem atrás dela. Sempre. Sabe? Tipo, assim, chovia. Porque ela tinha autoestima muito elevada. Então, assim, e é assim, tipo, comparando ela com outras mulheres, tipo, assim, eu não achava ela mais bonita, mas ela era a que mais tinha homem atrás dela. Eu acho que essa parte interna faz muita diferença. E, assim, é como você falou, às vezes a pessoa tá super magra, mas aí por isso que tem a bulimia, tem esses problemas, né? Por quê? Porque a pessoa não consegue enxergar, né? Ó, pesava 32 quilos com 17 anos. Ah, você pesava pouquinho. Quanto você mede? Que nem pra mim é uma coisa, né? Que sou baixinha. A popular, esse é o segredo. Olha! Olha, Liza, não conhecia essa parte da tua história. Muito legal, muito legal. É muito legal você pensando em isso. É muito legal. Não, e às vezes a gente fica pensando no como a gente, por exemplo, eu quando tinha lá meus 17, eu lembro que a gente botava, não sei se aconteceu isso contigo, mas botava aqueles moletons amarrados na cintura só pra não aparecer a bunda, né? E aí depois tu diz assim, nossa, aquela época que eu tinha que mostrar. Aí, é muito legal. Eu nunca pude pensar nisso. A minha bunda ela sempre foi grande, então nem que eu quisesse, o moletom só é essa. Mas a gente quer esconder, essa parte é engraçada, sabe? Porque a gente quer esconder e é numa época que a gente tá mais bonita. sabe? E depois a gente e é tão engraçado que depois a gente passa, a gente fica, ah tá, se é bonito, se não é bonito, eu não tô nem aí, né? A gente também tem, às vezes a gente passa por uns processos assim, né? Mas é engraçado, eu tô dizendo assim, o que faz a nossa mente, né? De loucura, assim, de tipo, nossa, né? É muito interessante esse processo. E eu gostei de uma coisa que você falou, que é a questão do físico e do mental, né? Então, assim, tipo, tem alguns exercícios que a gente faz justamente assim, a gente tá às vezes com a autoestima lá embaixo, tá de deprê e tal, mas aí a gente se maquia, a gente bota um brinco, a gente se arruma, às vezes, então assim, ajeitar o físico faz uma interferência no emocional e no mental e vice-versa, né? Tipo, ah, então tá, agora eu vou começar, né? Independente da roupa que eu tô, independente se eu tô usando ou não o acessório, eu tô me sentindo bonita, também vai fazer a diferença. Mas é legal de pensar que as duas coisas são super conectadas, né? A mente e o corpo, assim, né? Ah, a Lígia falou, usava três calças e hoje pesa 55, plena com uma filha de oito anos. Por isso, hoje trabalho com inteligência emocional. Ah, Lígia, que lindo, sabe? Esse processo, assim. a gente vê que a gente pode, por mais que a gente está se gostando, a gente também pode melhorar, né? Acho que isso também é uma outra coisa legal de pensar, né? Maravilhoso! Isso é uma coisa muito legal de a gente pensar, que a gente pode melhorar sempre e a gente não precisa correr pra isso, porque o grande mal da atualidade é que a gente quer ter pressa pra resolver as coisas e as coisas não funcionam assim. Quando se trata tanto do corpo quanto da mente, não se trata assim. E a gente precisa aprender a ter paciência. E é difícil! Mas, assim, é o significado que a gente dá. É, falando em significado, eu gosto de trocar a palavra difícil pro desafiador, só pra ficar mais gostoso também. Ah, eu sei, eu tenho dificuldade de usar a palavra desafiador. Eu sei que o certo é usar a palavra desafiador. Eu sei que é. Nem tem certo e errado. Eu acho que se você também não gosta do desafiador, pode achar uma outra palavra. Ou se o difícil pra você é uma coisa que só leva à superação, também não faz mal. Sabe? Eu acho que tudo depende do significado que a gente dá pra aquela palavra. Total. Na verdade, a vida é feita disso, gente. Se tem uma coisa que a vida é feita, eu não sei, teve uma aula do Piero Tevolas que eu assisti esse ano, maravilhosa que ele deu, e ele falou justamente sobre o significado, né? Ele falou dos oito níveis da mente, e ele comentou sobre o significado. Não sei se você assistiu essa. Você tava lá também? Não me lembro. Eu não me lembro. Fala aí que eu vou ver se eu lembro. Foi uma aula especial que ele deu esse ano pro pessoal do Nitro. E aí, ele falou sobre os oito níveis da mente, e ele comentou que, né, a gente tem que aprender, todos os níveis são importantes, e a gente tem que aprender a lidar em cada nível e ir evoluindo. E ele coloca que a gente tem que pensar nisso, mas a principal coisa é o que faz a diferença na tua vida é o significado que você dá pra ela. Pode estar dando tudo errado na tua vida naquele dia, mas se você focar que tá dando tudo errado, as coisas vão ficar piores. Mas se você focar em tentar ver isso de um lado, ok, tentar ver com leveza. Às vezes, nem simplesmente você vê o lado bom. Às vezes, a gente não consegue ver o lado bom. Mas é você tratar aquilo com leveza, falar, ok, não tá dando certo, tá, senta, respira, daqui a pouco melhora. É você tentar mudar esse foco de você tentar lidar com as coisas de uma forma mais leve. É isso aí. pra Lígia, desafio motiva, né? A doida da liderança e inspiração, Ariane. E é legal, Lígia, você falar isso, porque assim, eu tinha uma colega de trabalho que falava de desafio e ela saia correndo. Ela dizia assim, me deixa trabalhar na minha tranquilidade. Se disser que tem uma meta, que tem um desafio pronto, aí ela fica nervosa, aí ela, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, a gente respeitar o estilo de cada um. E uma coisa que eu até foi legal que você falou isso, né, do significado, das coisas negativas, principalmente, essa semana eu fiz uma live com o Renato Migliatti que ele tava falando sobre empreendedorismo, que ele falou assim, porque todo empreendedorismo a gente, às vezes, tem medo, principalmente medo de errar e medo dos riscos, né? E aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal que eu nunca tinha pensado nisso, assim, tipo, você pode olhar pras coisas negativas, né, e se apavorar ou dizer assim, nossa, ou você olha pras coisas negativas pra medir elas e saber o que fazer com elas. E aí eu achei isso tão fantástico, assim, sabe? E ontem, quando eu tava atendendo essa cliente que tá com problema nos olhos e uma das questões é a questão da filha, o medo de, de repente, sabe aquelas coisas que vem, principalmente que é a mãe, né? Ah, e o medo que o filho sofra um acidente, que faça, que aconteça alguma coisa de ruim e tal. E aí a gente começou a falar disso, ok, essa possibilidade existe. Todo mundo tá propenso a poder se acidentar, né? Então, o que que a gente pode estar, que é mais ou menos o que o Renato falou, né? Então, como é que eu vou olhar pra isso? Então, se eu olhar com medo, o que que eu vou estar dando de potencial pra essa, o que que eu vou estar ajudando, né? Nada. Agora é ela, que ela diz que ela, 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 ela se sente assim, ela já me falou em outras sessões, assim, do potencial que ela tem de rezar, sabe? De desejar o, desejar o bem, sabe? E as coisas, ela diz, nossa, e às vezes eu desejo, eu peço pra Deus e as coisas acontecem. Eu disse, então, em vez de ficar ali com medo daquele risco, daquele medo, daquele problema, vamos rezar, vamos pedir, vamos, sabe, vamos usar o problema como algo pra poder fazer alguma coisa, né? Então, deixa eu medir, ah, isso pode acontecer, então, o que que eu já posso antecipadamente tá fazendo pra melhorar esse problema, né? Então, acho que isso também faz, pode ajudar, assim, né? Muito legal, muito, adorei essa dica, não tinha pensado dessa forma. É uma forma, nossa, tipo, em vez de você pegar o problema, ok, tá ali, o que que você vai fazer com isso? em vez de ficar nossa, muito bom, adorei. Deixa eu ver aqui, ali já tá falando que não me desafia, que eu boto fogo no parquinho, rir. É, joga por ninguém. Cada um é cada um, tem gente que foge, tem gente que abraça o desafio, né? Cada um é cada um, não é não? Deixa eu ver aqui, eu lembro que você falou que tem atendimento, né? Eu tenho um atendimento agora às 16 horas. A gente tem um atendimento, então vamos finalizar, porque, né, o papo foi muito bom, eu ficaria mais tempo se você tivesse aqui, mas, então, assim, só pra finalizar, eu vou fazer umas duas perguntas, você vê o que você consegue responder. Cinco minutos. É, cinco minutos? Aquela coisa, né, dá a diminuída aí, mas eu só queria perguntar, qual é a principal diferença que você vê, antes de você, eu sei que pra você não consegue medir quando começou, mas antes de você começar, qual é a principal diferença de quando você não tinha nenhuma noção de como lidar pra agora? E que mensagem que você quer deixar pras pessoas que ainda estão aprendendo como lidar com isso, estão engatinhando? Mensagem que você quer deixar pra elas? Ai, obrigada pelas perguntas, Pérola, muito pertinentes, assim. Primeiro, a diferença que eu vi foi em termos de sofrimento, a dor diminuiu, né, eu era uma pessoa que tinha muitos altos e baixos, sempre fui muito espuleta, bem alegre, assim, sabe, mas assim como eu subia, eu descia, né, e eu até dizia, ai, eu prefiro ser assim do que viver naquela coisa morna, então, isso era uma ilusão que eu tinha, né, hoje eu continuo tendo altos e baixos porque faz parte do, né, eu até gosto daquele exemplo que diz, quando dá uma reta quer dizer que morreu, né, olha lá no cardíaco e tem que dar altos e baixos, senão morreu, então, a gente vai ter altos e baixos, só que eu acho que assim, o quanto a gente consegue ir pra baixo e não sofrer, sabe, eu gostei também, fiz uma live semana passada com o Marcelo e ele falou assim, tipo, a estrada tá cheia de buraco, tá cheia de quebra-mola, se a gente andar, a gente vai chegar nos quebra-mola, a gente vai chegar nos buracos, não é que, sabe, você tá fazendo alguma coisa errada, eles já estavam ali, só você não tava andando, por isso que não viu, gostei muito disso também que eu aprendi com ele, então, eu acho que é isso, assim, sabe, quando eu mudei esse olhar pra ver que os problemas existem, eles vão vir todos os dias, só vai, o que vai mudar realmente é a forma como eu encarar eles, como eu lidar com eles, e aí, quando vem um problema, quando vem hoje, eu não penso, ai meu Deus, agora o que que eu vou fazer, sabe, essa desgraça que eu botava antes, então, assim, esse peso todo, não tem mais, tem de forma leve, então, eu consigo ver pra um problema e consigo sair mais rápido desse problema, sabe, então, aquela coisa do, continua tendo baixo, mas ele levanta mais rápido, ele não vai tão fundo, né, porque tem menos, menos sofrimento, então, acho que essa é a principal mudança, e aí, claro, né, aí fica a dica nesse sentido, de que por mais que pode parecer desafiador, difícil, dolorido, né, lidar com tudo isso, vale a pena, porque ela, ele vai, é como se fosse aquele negócio da mudança, vai ser um processinho ali de início, que vai te levar pra um lugar muito melhor, né, um lugar que vai dar menos sofrimento, mais facilidade, mais leveza, né, quanto mais a gente, e é aquela coisa, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, é igual ir pra uma academia, né, a gente vai começando com, ah, só dois, dois quilinhos, depois vai vinte, não sei o que, vai aumentando, então é isso que eu vejo, né, a gente vai nesse processo de, de melhoria contínua, e cada vez, podendo ficar, ficar melhor, mais feliz, mais saudável, mais leve, né, com mais diversão, né, tudo depende de cada um, assim, como é que quer lidar a vida, assim, né. Ó, o que que a Lígia falou aqui, não é pôr a pedra na mochila, pra não pesar, é, né, assim, se a gente pode, a gente tem que caminhar, e não precisa botar mais, sabe pedra, pra ficar mais pesada, a gente pode tirar as pedras, e essa tirar as pedras, pode ser tirar a culpa, tirar o excesso de perfeição, tirar o peso, né, de, de não poder errar, então, é claro que o caminho daí vai ficar mais leve, né, e aí a gente se diverte na caminhada, assim, né, acho que era isso. Maravilhoso, maravilhoso, foi uma live incrível, muito, muito, muito obrigada, foi maravilhoso mesmo ter você aqui, o papo foi ótimo, sempre que quiser voltar, combinamos novas lives, porque esse é um tipo de assunto que sempre vai ter por aqui, e, nossa, foi incrível, eu não esperava que a gente tivesse uma sintonia tão boa, de, 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 eu não esperava mesmo, foi ótimo, vamos marcar uma outra pra gente conversar, vamos, gente, vamos no meu canal daí, meu canal, no meu Insta também, né, sim, 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 muito, a gente escolhe o tema aqui, eu vou pra lá, combinada, combinada, que eu já tô lá, propaganda que vocês vão pra lá, vocês tão me ouvindo, né, quando chega, vocês vão tudo pra lá, pra assistir a gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo, de coração, foi uma live maravilhosa, assim, olha, gente, dicas preciosas aqui, de verdade, eu sempre falo que as lives aqui são um presente, são mesmo, eu trago pessoas incríveis pra vocês, que presenteiam tanto a vida de vocês quanto a minha, teve várias coisas que eu ouvi, aquilo que eu falei, nossa, é isso que eu queria ouvir, é isso que eu precisava ouvir, não é que eu queria o que eu precisava, eu tava procurando essa resposta, ai, que bom, é verdade, tem coisa que eu tava perguntando, e eu falo muito, e eu já falo, comentei sobre isso aqui, né, eu falo que, Deus ouve tudo que a gente pergunta, só que ele não vai responder pra gente, vai chegar no teu ouvido e vai falar, ele vai te mandar outras pessoas pra responder as suas dúvidas, eu faço essas lives, porque elas respondem as dúvidas de vocês, e elas também respondem as minhas, então eu tive dúvidas hoje, minhas que foram respondidas nessa live, eu espero que as dúvidas de vocês também tenham sido respondidas, porque eu faço essas lives por isso, porque eu quero que vocês encontrem as suas respostas, eu sei o quanto é difícil a gente encontrar essas respostas, mas é difícil mesmo, pra mim é difícil usar a palavra desafiador, porque pra mim é complicado, eu penso nisso, mas não é um difícil que paralisa pra mim, é aquela coisa, isso ser difícil não vai me paralisar, é só aquela coisa que eu falo, poxa, queria que eu fosse diferente, mas vamos seguir em frente, e eu quero que vocês olhem por isso, de certa forma, e eu não vou continuar aqui, porque temos, ela precisa ir, tem um cliente agora, as quatro, tem, me disperta, que daí eu finalizo a live, deixo os recados finais pro pessoal aqui, tá bom, então, obrigada, Pérola, amei, tá próxima de você, achei você fantástica, te quero lá, pra gente fazer uma live no meu Insta, e a gente combina, e obrigada pra essa audiência linda, a gente se vê, tchau, vai lá, eu agradeço muito, beijão, vai lá, corre lá, que eu não quero te atrapalhar, então, obrigada, Lígia, eu tô vendo aqui, compartilha sim, e gente, é isso, eu tô muito feliz com vocês aqui, obrigada a quem acompanhou a live, espero que tenha ajudado vocês, eu tô aqui pra dar os recados finais, porque vocês sabem que aqui nessa página, sempre tem novidade, e quem não tá acompanhando, tem quadro novo, que estreia semana que vem, que é o Descomplicando a Vida Saudável, porque como eu falei, eu quero ajudar a autoestima de vocês, e eu falei, o corpo, a mente é importante, mas o corpo também é, e eu sei que o corpo trava muita gente, então, em parceria com a Coach Transformação Corporal, Mariana Lopes, a gente vai fazer um quadro mensal, toda a primeira terça-feira do mês, vai ter um quadro onde ela vai descomplicar a vida saudável, a primeira vai ser na terça que vem, dia 2, às 8 da noite, que a gente vai falar sobre plano de ação para ter uma vida saudável, se vocês quiserem mais detalhes, vai na Abaguias aqui, que tem a live que a gente já fez, falando sobre detox corporal, de como você desintoxicar o seu corpo e a sua mente, e é isso, gente, espero vocês na terça-feira, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, e eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. beijos, 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 beijos,